Pessoal, olha o que eu achei aqui no Goiás. Olha esse chapadão. Não sei se vocês vão conseguir ter noção de como é bonito isso aqui. Muito bacana. Tô rodando por aqui, ó. E parei aqui na beira da estrada pra filmar isso aqui. Isso aqui é da cidade de Uruama. Fica bem perto de Uruama. Estou indo para a Goiânia, né? Aí passei aqui, ó. Que lugar lindo. Top. Muito bacana. É um show, hein? Natureza 1000 aqui. E lá embaixo, não sei se dá pra ver, tem uma casinha, ó. Imagina morar num lugar daquele ali. Cara, deve ser muito lindo. Deve ser uma tranquilidade, uma paz. Não dá nem pra ter ideia de como é morar no local daquele ali. E olha o chapadão que bonito. Curte aí, galera. tchau, tchau. Obrigado.